Voltamos com uma aula 30.2 E teve aluno que Terminou a aula 30.1 E ficou pensando assim Uai, mas ele vai voltar na 30.2 Para revisar Vai revisar o que? O que ele vai cobrar na Atividade de sala? Se essa aula foi um quiz revisional De tudo? Pois é De tudo que nós revisamos Nós escolhemos alguns temas Que nós achamos importante Não é que todos Não sejam, mas tem alguns que são Mais importantes E desses mais importantes Nós vamos fazer a revisão E vamos colocar algumas questões Para que vocês possam estar Reforçando aquilo que vocês Já sabem Beleza? Então vamos lá Na aula 30.2 Com a nossa revisão Do quiz revisional É como diz a professora Lúcia É a revisão da revisão Então, lá na parte da teoria Dos conjuntos Nós trabalhamos com os números naturais Os números inteiros E os números racionais Essa é a parte racional Dos nossos números reais Agregado a esse conjunto Nós temos os números Irracionais Quais são os números irracionais? São aqueles que Eles não estão escritos Em forma de fração Eles não conseguem ser representados Em forma de fração As raízes não exatas O número pi O número de Euler Esses números todos São números irracionais E a junção E a união De todos Nos fornece O conjunto Dos números reais Essa união É o nosso Universo real Dos números Depois nós trabalhamos Também a questão Do conjunto Lembrando que o conjunto Pode ser representado Em notação X pertence aos reais Tal que X é maior ou igual A menos 3 E menor que 5 De uma das questões Que nós trabalhamos Lá no quiz Lembram? Beleza Em Na reta real O mesmo conjunto Olha só Fechado no menos 3 E aberto no 5 Todos esses elementos Aqui do meio Pertencem ao nosso conjunto Se o conjunto For inteiro Menos 2 Menos 3 Menos 2 Menos 1 Se for natural 0 1 2 3 E 4 O 5 Não participa E também Em colchetes Fechado No 5 No menos 3 E aberto No 5 Essas são as maneiras Que nós temos De representar Conjuntos Em notação Na reta E em colchetes Mais uma Mais uma aula Mais uma aula A ideia de função A função A função pode ser definida Por dois conjuntos Na verdade A função Ela necessita De dois conjuntos Um domínio E o contradomínio Dentro do contradomínio Vai aparecer A nossa Imagem Essa imagem Vai ser gerada A partir Do nosso Da nossa equação Então A partir Da nossa Equação Nós temos A nossa Imagem Que depois Lá na unidade Dois Nós vamos Representar Essa imagem Esse domínio E esse Contradomínio Dentro Já Da parte De De gráfico Nós vamos Trabalhar A parte gráfica Então Nós Resumimos Aqui Três Aulas Em alguns slides Para que vocês Pudessem ter Uns lancezinhos Bacanas É importante Que vocês Façam O O Jeito de memorizar O mapa mental De vocês Desses estudos É muito importante Então Agora É com vocês Nas atividades Daqui a pouquinho A gente volta Corrigindo as atividades Beleza? Atividade De sala E aí? Alguma dúvida Algum detalhe Algum Não, né? Tudo facinho Tudo questão Que vocês Já haviam feito Em aulas anteriores Só que agora De maneira Revisional Beleza? Todo mundo Conseguiu fazer Todas Não teve Nenhum problema Todo mundo acertou Todas Ah, não sabe Se acertou, né? Vamos saber agora Se tá certo Então vamos lá Vamos corrigir Vamos tirar As dúvidas Se é Que ainda Tinham dúvidas Na primeira questão Questão de número 1 Já uma de função Com aquela aplicação Máquina de calcular A primeira coisa É identificar Quem são os números Que vão estar Entrando Na nossa Máquina de calcular Então Nós temos Três expressões Certo? Olha só Na primeira Deixa eu apagar aqui É multiplica Por 2 Ó 2 vezes Um número Mais 5 Depois 2 vezes Outro número Mais 5 Depois 2 vezes Outro número Mais 5 Por que que eu fiz Três vezes? Porque eu tenho aqui 1 2 3 Três números De entrada Entra o número 3 Entra o número 1 E também entra o número 2 Vamos agora Realizar Essas operações 2 vezes 3 6 Mais 5 Nossa Calma Vamos Estou me acostumando Com a canetinha Daqui a pouco Vocês vão ver Só uma coisa Mais 5 2 vezes 1 2 Mais 5 2 vezes 2 4 Mais 5 Então fiz a substituição Fiz agora A multiplicação Ó Fiz primeiro Essa operação De multiplicação 3 vezes 2 6 2 vezes 1 2 2 vezes 2 4 Agora eu vou efetuar A soma 6 Mais 5 11 2 Mais 5 7 4 Mais 5 9 Então O meu F De 3 Vou colocar aqui na frente F De 3 É 11 O meu F De 1 É 7 E o meu F De 2 É 9 Tem umas 3 Respostas Ele quer que eu faça F De 3 Menos O F De 1 Mais O F De 2 Deixa eu arrumar Esse 3 aqui Que ele não está Tá legal E a professora Lúcia Ela vai ficar rindo Ela vai falar assim Que ela sempre apaga E eu falo que ela apaga Quando está feio Agora eu sei Por que ela apaga Porque fica feio E fica ruim Então O F De 3 É 11 O F De 2 É 7 E o Não Desculpa O F De 1 É 7 E o F De 2 É 9 11 Menos 7 4 4 Mais 9 13 Então A nossa resposta certa É a letra D Se você fez assim Direitinho Beleza Então A primeira coisa Eu fiz aqui O procedimento Da máquina de calcular E encontrei As minhas imagens Substituí As imagens E encontrei A minha resposta Do problema Da pergunta Vamos para a questão De número 2 Correção Número 2 Se o conjunto A É formado Pelo conjunto aberto No menos 2 E fechado E fechado No 3 E o conjunto B É formado Pelos elementos Fechado No 0 E fechado No 5 Então Os números Inteiros Que estão Em B Menos A São De maneira Bem prática Aqui Nós podemos Fazer No Diagrama Onde vem Eu acho Mais fácil Então Vamos lá Quem é o conjunto A O conjunto A Ele é aberto No menos 2 Ou seja O menos 2 Não participa Então vai ficar aqui Menos 1 0 A B Vou marcar lá Os elementos Agora Conjunto Da interseção Os iguais 0 1 2 E 3 0 1 2 E 3 Esses são Os elementos Iguais É a nossa Interseção Quais elementos Pertencem A A Menos B Só tem no A Menos 1 Ó Esse tem no A E não tem no B Quais elementos E é isso que ele quer saber Estão no conjunto B E não estão no conjunto A 4 E 5 Pelo diagrama Fica tudo mais fácil Fica tudo mais simples Por isso que é importante que vocês saibam fazer o diagrama de Vem Ele vai nos ajudar muito Lembrando que Essa parte aqui É a parte de A menos B E essa parte aqui É a parte de B menos A Beleza? Tudo claro agora? Se tinha dúvida Essas dúvidas foram sanadas agora Mais uma questão Questão de número 3 Essa questão aqui É legal por um detalhe Essa questão foi mandada por uma turma Do ano passado Lá na escola Marechal Rondon Em Vitória da União Corumbiara Alunos do primeiro ano Alunos do primeiro ano da professora Olexandra Lembra? Não sei se a professora está no primeiro ano ainda Mas ela mandou para a gente isso aqui Que fala sobre As preferências do esporte Nós adaptamos Para ficar legalzinho aqui Fizemos uma adaptação Lá na escola Diz que 23 alunos gostam de queimada 18 gostam de futebol 5 alunos gostam de queimada E de futebol E todos os alunos da sala Responderam e optaram Por um dos dois esportes A pergunta é Quantos alunos tem essa escola? Olha só Pelo diagrama de Vem Nós vamos fazer a mesma coisa Faz o diagrama de Vem Bonitinho Aqui são os alunos que gostam de queimada Aqui são os alunos que gostam de futebol E aqui nesse meio Nós temos Cadê esse aqui? Nesse meio aqui Nós temos os alunos que gostam Dos dois esportes Das duas modalidades Pergunta Quantos alunos gostam das duas modalidades? 5 Beleza Tá aqui 5 gostam das duas modalidades Quantos alunos gostam de futebol? 18 Só que desses 18 Eu já tenho 5 Na interseção Já tem 5 aqui Então 18 menos 5 13 13 alunos gostam só de futebol Quantos alunos gostam de queimada? 23 Quantos alunos gostam só de queimada? 23 menos 5 Vai dar 18 Então 18 alunos gostam só de queimada E a pergunta é E a pergunta é Quantos alunos tem essa turma? Muito simples 18 Mais 5 Mais 13 18 mais 5 23 23 mais 13 36 Essa é a nossa resposta 36 alunos tem essa turma Da escola Marechal Rondon Em Vitória da União Corumbiara Beleza? Vocês estão vendo? Quando a gente sugere uma atividade pra vocês Igual foi aquela sugerida Pra montar a equação Da conta de energia Se essa questão chega pra gente A gente não consegue usar No ano corrente Ela pode virar um exercício No próximo ano Pensa bem Se liga no Enem Questão de número 4 No dia 17 de maio Próximo passado Houve uma campanha de doação de sangue Em uma universidade Sabendo que o sangue de pessoas Pode ser classificado em 4 tipos Quanto aos antígenos Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade Constatou que 42 deles tem um antígeno A 33, 36 tem o antígeno B E 12 o antígeno AB Assim podemos afirmar Que o número de alunos Que tem o antígeno O É E professor, mas aí tem Não, não tem 3 Só é 2 Ó, vamos enxergar aqui direitinho Olha só A B E esse meio aqui Essa interseção aqui É o nosso antígeno AB Os alunos que não estiverem Em nenhum desses grupos aqui São os que possuem o antígeno O Como é que eu vou saber disso? Muito simples Preenchendo o nosso diagrama Igual foi feito na questão de número 3 Vamos lá Vamos começar pela interseção Quantos tem o antígeno AB? 12 Então vou colocar aqui 12 Quantos tem o antígeno A? 42 Isso, bem aqui 42 tem o antígeno A Só que eu já tenho 12 42 Tira 12 Fica 30 Nossa senhora 30 Então eu tenho 30 Aí olha só que desenho legal Eu tenho 42 alunos Aqui, ó Que tem o antígeno A Desses 42 30 Tem o tipo sanguíneo A Beleza? 12 Tem o tipo sanguíneo AB Profissão, mas ele tem o tipo sanguíneo AB Ele tem o antígeno A? Tem Ele tem o A e o B Agora vamos ver lá no conjunto B Deixa eu pegar aqui a canetinha azul No conjunto B Eu tenho 36 alunos que possuem o antígeno B Só que tem 12 que tá no AB Então eu vou ter aqui somente 24 24 alunos Tem o antígeno B Então nesse conjunto aqui Eu tenho 24 alunos com o antígeno B 12 com o antígeno AB Que também tem B Então eu tenho 24 alunos Que tem o antígeno B Fechou aqui Fechou Beleza Quando eu somar isso aqui Eu vou ter exatamente Olha 6 6 66 66 alunos Aqui dentro eu já tenho 66 alunos Só que na pesquisa ele falou que Um grupo de 100 alunos da universidade Então significa que desses 100 alunos Tem um grupo que não tem nem o antígeno A E nem o antígeno B Esse grupo é o grupo que possui o antígeno O Quanto dá? Vamos lá, vamos lá Fala Não, mais alto Não tô escutando 100 menos 66 Isso 34 alunos desta instituição Tem o antígeno O Me joga aqui com a questão ainda Olha que questão maravilhosa Questão linda Parecia que eram 3 conjuntos Parecia que eu ia ter que fazer 3 E a questão ainda tentou dar uma ludibriada Falou de 4 4 antígenos 4, 4 Por que eu não usei então 3 e nem 4? Por quê? Porque eu sei que é A É B E o AB é a interseção entre eles E o O é aquele que não tem nenhum Com isso nós encerramos mais uma aula Professor, eu brincando com os números Lembra que o brincando com os números foi só uma dinamicazinha Pra gente rir um pouquinho das pérolas da matemática? Então encerramos mais uma aula Daquele jeitinho carinhoso com um beijo no coração E até a próxima aula E até a próxima aula E até a próxima aula